A Câmara de Lisboa inaugurou duas novas ruas na freguesia de Santo António, Rua Ciara Nova e Rua Sousa Pinto. Lisboa presta assim homenagem à revista Ciara Nova, um dos principais órgãos de opinião que influenciou gerações sucessivas a partir de 1921, constituindo-se como um dos mais notáveis movimentos de ideias que Portugal conheceu no século XX. Sousa Pinto foi um ilustre pintor dos séculos XIX e XX, tornando-se um dos melhores intérpretes da região de Bretanha, onde viveu e que traduziu na sua arte. A vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, lembrou um importante papel da revista Ciara Nova na sociedade portuguesa do século XX e referiu ainda a importante função da toponímia em recuperar pessoas, artistas e obras, desejando que a ocasião fosse um bom pretexto para que Sousa Pinto fosse recordado. Uma revista que acolheu no seu seio inúmeros intelectuais portugueses, intelectuais, artistas, que foi um pilar da resistência ao Estado Novo, que a existência de revistas e de espaços de discussão como estes continuam a fazer, a ter toda a pertinência e, portanto, espero que, ao próximo máximo dos 100 anos, quase, a Ciara Nova e os seus cheareiros possam continuar a contribuir com o seu espírito cívico a trabalhar para o presente e o futuro das nossas comunidades. Legenda Adriana Zanotto